Viva malta, eu sou o Stand Up Media, no meu nome é Ruben Branco e no vídeo de hoje vamos ver tudo aquilo que aconteceu no segundo episódio da terceira temporada dos Morangos com Açúcar. Este episódio começa com uma imagem de um gajo misterioso, um hacker escondido ali numa cave. Vemos o gajo logo no início ali pegando uns fones. A gente a seguir vê o gajo, né, sem os fones. A menos que ele tenha posto os fones e posto o capuz por cima. E aí fica ririco porque o teu capuz começa a ser puxado por cima por causa dos fones. O filho da puta ia aparecer o Megamind. Vemos o gajo a controlar um drone com um joystick, a ir atrás do Miguel. Até eu. O Miguel estava... E sim, nós sabemos que ele é um hacker, porque se nós pesquisarmos o ecrã dele no Google, vemos que aquilo é a imagem que é utilizada para ecrãs de hackers. É o software que os hackers todos usam, aparentemente. O episódio começa com estas imagens, mas também com a voz-off a falar, tanto que nós ouvimos a voz-off a comentar a situação do Miguel. E ela diz... Mas ele nem sonhava que esse iria ser o menor dos seus problemas. E porquê é que este iria ser o menor dos seus problemas? Porque o drone está mesmo por cima dele e aparentemente o Miguel nem sequer o ouviu. E o drone ainda é uma cena que faz um barulho do caralho. Porque se tu és capaz de estar aqui com o drone a 3 metros da tua cabeça e tu não ouves, meu puto, mini som. Entretanto, vemos o hacker a mandar uma mensagem intimidatória ao Miguel, a dizer... Eu não quero ser chato, mas se mandas mensagem para o gajo a dizer Vem ter comigo, convém dizeres quando. Olha, vai lá ter, mas vou lá ter quando agora? Amanhã? Ninguém sabe. Segundo, não nos mostraram que o Miguel só não queria mais nada com a Carol? Então o que é que ele lhe fez ao certo? É que a gente viu o que é que aconteceu à Carol e o Miguel não teve culpa. Aqui é aquilo que se chama tirar uma narrativa do cu. Estamos a tentar criar um drama de uma merda que nunca aconteceu. Mas o Miguel recebe esta mensagem e lá está. Como a mensagem não tem horas, o gajo arrancou e foi já andando. Corta para o resort, onde os gajos estão todos à conversa, o grupo está lá reunido. Nisto chega a pipa, eles param a conversa e vão todos ter com a pipa. A única pipa terá de ficar uns dias no hospital. Ela está em coma. E esta situação realmente é muito complicada. Quando nós temos alguém da nossa família em coma no hospital. Aliás, isso já me aconteceu e eu falei disso aqui. E o meu pai ficou uns dias em coma. E eu nessa altura, foi uma altura complicada na minha vida. Porquê? Porque eu não andava a dormir nada. Tinha-se o pai em coma no hospital. Depois tinha de dar atenção à minha mãe. Tinha de dar atenção à minha namorada. Tinha não sei o quê. E então andava de um lado para o outro. Não andava a descansar um caralho. E então, eu lembro de ir ver o meu pai. Cinco da tarde. O meu pai em coma lá. E eu estava ao pé dele e a dizer esse tipo de coisas. Cinco da tarde e tudo a dormir. Ah, vidas. Que filho da puta, pá. Só que algumas dúvidas ficam no ar. Ela estava aqui. Porque aparentemente a Soraya estava fora, não é? E de repente estava ali no aldeamento. O que é que se passou? Porquê é que ela estava aqui? Ela enviou uma mensagem à Pipa. Descobriu o culpado pela morte da Carol. Pessoal, eu sei que se calhar vocês já se esqueceram. Mas nós efetivamente sabemos quem é que é o culpado da morte da Carol. Sabem porquê? Porque a gente viu a Carol levar um tiro. E a gente viu que foi o Álvaro e a inspetora que estavam ali com a pistola do vai, não vai, vai, não vai, não vai. E uma bala perdida acertando a Carol. Aliás, eu falei disso porque eu fiz um vídeo sobre esse episódio aqui, caralho. Vai, não vai, empurra para o clipe, puxa da linza, aqui do nada. Houve-se um tiro, ai meu Deus, onde é que foi o tiro e o caraças? Pau, tiro na Carol. É preciso extrair a bala a rir. Ou seja, nós sabemos quem é que matou a Carol. Eu não sei onde é que está o Miguel, mas nós precisamos de encontrá-lo. Há muita coisa que precisa de ser esclarecida. É como é que vocês esqueceram quem é que baleou a Carol. Tá, caralho. Por que raio? É tipo, pá, mas isto tudo aconteceu por culpa do Miguel. Não, não foi o Miguel que repetou, não foi o Miguel que a manteve em cativeiro, não foi o Miguel que a baleou. Filha, porra. Ou a malta que escreve isto tem Alzheimer. Ou diz, mano, o público já se esqueceu. Que safoda. Altera a história. Na quarta temporada, o Miguel nunca conheceu a Olivia. Esta merda, se calhar é isso. Isto é o multiverso. Neste universo, ninguém sabe o que é que aconteceu à Carol. Se fosse isso, ficaram surpresos. No final, diziam tipo, isto é um multiverso. Ih, meu Deus. Até em que universo é que os morangos foram bem escritos? É que neste não foi de certeza. É que eu acho que está mesmo tudo estúpido. Quer dizer, tudo menos a Emília. Como é que é possível? Depois de tudo o que nos aconteceu, como é que vocês não acusam o Álvaro? Emília, eu sempre gostei de você. Está preso, mas não tem problema para isto. Não, não tem problema para isto. Não, não tem problema para isto. Caralho. Tu passaste literalmente duas temporadas a explicar-me que o Álvaro era mau. Nós vimos o Álvaro. O Álvaro está preso, caralho. E tu estás me dizendo, nem tudo é sobre o Álvaro. É. O lixo é que eu tapejo. Foda-se. O quê, caralho? E eu estava a ver esta merda, estava a ver o episódio e eu estava assim. Hã? Eles não viram os episódios anteriores. Ah, se calhar não viram. Será que viram? Será que não viram? Não sabemos. E entretanto eles começam. Pá, mas será que alguém sabe onde é que está o Miguel? Alguém sabe dizer onde é que está o Miguel? Não, Lona, ninguém sabe. E a gente corta para o Miguel, porque eles não sabiam do Miguel, mas a gente vai ver. O Miguel está lá. No meio do nada. Porque aparentemente foi a morada para onde o hacker disse para ele ter. Mas corta para a Gabi. Teve direito a um plano para ir uns 15 segundos só dos pés dela a andar pela praia. Minha querida, nada contra. Tem umas canelas fantásticas. Mas às vezes dizem-me assim. Epá, pode acontecer que a história não tenha sido bem explicada. Porque não havia tempo e tiveram de condensar para o episódio. Por causa da duração. A duração do episódio que leva com 15 segundos de pernas. E nem são umas pernas, tipo, do joelho para baixo. Lá está, porque quem escreveu isto é velho. E pensa, não, não. Ela é muito atrevida. Chega a usar uma saia pelo joelho. Entretanto, a Gabi está lá na praia. Nisto chega, Zé Boleias. O meu pai era pescador. O ninguém saiu para o mar. E raptou as tuas colegas de escola. Não. Então não é igual, caralho. Teve um acidente. Acabou por morrer. Pois morreu, mas não foi preso. Pô, não. Não. Pronto. Então não é igual, caralho. Morreu ele. Morreram todos os pescadores que estavam com ele no barco. Desculpado pelo acidente. E a responsabilidade do acidente foi atribuída ao meu pai. E que a malta olhava para ele com olhares julgadores. Levar com os olhares julgatórios das famílias dos outros pescadores. Só que ali houve malta que até disse, pá, a culpa nem é da Gabi. A própria Mila disse, ó, Gabi, não é nada contigo. Gabi, tu não tens nada a ver com o abraço da presa. Ou seja, não é igual. Contaram-me o que se passou com o teu pai. E pelo menos deram-se ao trabalho de dizer, não pá, a gente explicou o gajo. Alguém lhe contou a conversa por causa do pai da Gabi. Só falta é saber quem é que lhe contou. Já que ele não fala com ninguém daquele grupo que são todos betos e riquinhos. Mas que safoda, né? Para que se souber uma coisinha destas, o gajo fez as pazes. Dá jeito. Ha, que safoda. Claro. Ele não se dá com o grupo. Odeia o grupo. Mas de repente não, pá, eles vieram-me dizer. Como se eles não se falam, filha? Que eu ainda nem cheguei aos 5 minutos de episódio. E eu estou só... Mano, eu estou a ir pelas merdas que eles me dizem. Eu não gosto do grupo. E de repente alguém me contou, mas só batava o grupo. É, 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 badia. Entretanto, a Gabi vazou e disse. Não é igual. Para obrigar, mas eu não preciso que tenham pena de mim. Eu não preciso que tenham pena de mim. Cagou-lhe na boca. Fez bem. Porta para a Olivia ligar ao Miguel. O Miguel vê que a Olivia está a ligar. Caga, desliga e entra na casa lá com o hacker e disse para ele entrar. Eu queria só dizer que isto de repente fiquei muito estranho. Porquê? Porque o Miguel entra na casa, não é? E começa a ouvir as vozes da Carol. Miguel. Miguel. Sou sincero. Se fosse assim esta imagem. Miguel. Enda. Quer dizer, para eu ir para a água, eu ia. E eu nem sei nadar, mas eu ia. A questão nem é essa. A questão é, como é que ele está a ouvir estas vozes? Há um sistema de som escondido na casa? Não sabemos. São na cabeça dele e ele está a ficar maluco? Não sabemos. Eu até assumo que o sistema de som pode estar escondido na casa porque nós vemos o Miguel à procura de merdas e a desviar umas coisas. Se calhar estava à procura de onde vinha o som. Espero que seja isso. Do nada, ele está dentro da casa e ouve... O som do drone. Que o mesmíssimo drone que ele não ouviu a 3 metros acima da cabeça dele, conseguiu ouvir no exterior da casa quando ele está lá dentro. É a chamada audição seletiva. Nisto, o Miguel arranca a correr atrás do drone. Que eu sou sincero, é uma coisa muito esperta de se fazer. Porquê? Eu fiz uma pequena pesquisa e vamos usar, por exemplo, o modelo da DJI, o Mini 2. Tem uma velocidade máxima de voo de 57.6 km e um tempo máximo de voo de 31 minutos. Eu não sei se o Miguel está à espera de conseguir correr o suficiente para apanhar o drone ou se está só à espera que o drone fique sem bateria. Porque se calhar o Miguel está numa de conseguir apanhar o drone. Sim, agora... Porque imagina, essa velocidade não é impossível de ser atingida por uma pessoa. Se estiver de carro ou de moto. Ou eu acho que é muito próxima da velocidade. Coz em bolo. O homem mais rápido do mundo conseguiu correr. Só que ele conseguiu correr em 100 metros. Por isso ele pensou assim, puto, vou dar tudo agora no início e vou apanhar um drone. Só que, no meio de todo aquele processo, naquela correria, porque ele estava muito estreito. Estava a olhar para cima, a olhar para o drone. Há uma falésia. Tem para aí um metro de altura. Há uma falésia. E o Miguel cai. Oh, meu Deus. Foda-se. Caiu. Numa duna. Aquilo não é uma falésia. É uma duna. Estás a ver? Caiu. Bum. Se tu tropeçarmos do microfone daqui de cima para o chão, é mais alto do que o cílio onde o Miguel caiu. Mas não interessa. Caiu. Oh, acidente. Drama. E a gente vê então o hacker a fechar tudo, a arrumar as cenas. Fica a pergunta. Para que é que ele queria a merda dos fones? Estava a ouvir música enquanto pilotava aquela merda? Não sei. Entretanto, a gente vê alguém a pegar novamente na moldura, que era uma moldura que estava dentro daquela casa onde o Miguel estava. Quem é que está naquela foto? Não sabemos. Quem é que pegou na moldura? Não sabemos. Segue jogo. Boa tarde. Corta para os outros que vão fazer o curso do Nandador de Salvador. Boa tarde. Boa tarde. Não sei como na morte de uma pessoa que por acaso morreu aqui para 2 metros dela. Ou seja, ela sabe que não foi o namorado que a matou, mas tudo bem. Há essa suspeita. O namorado desapareceu. Pá, apareceu morta. Em morta não. Apareceu em coma. A tia do gajo. Pá, uma merda do caralho. Ela diz. Espera, que eu tenho de ir aprender a fazer respiração boca a boca. Vai para o curso de Nandadora Salvador. Também está próxima de ganhar o prémio da morada de merda. E eles, quando vão para começar a cena, porque eles iam fazer a prova da corrida, dos 2.400 metros, a correr e não sei o quê. Os gajos vêm para a falta um. Está a faltar um. O que é que está a faltar? Quem é que falta? Pá, falta o Miguel. Ok, Miguel Navarro. Podes arriscar o nome. E vem lá o José Boleias e diz. Pá, arrisco o nome dele. Concluindo assim que ele tem um fetiche por arriscar nomes. E a malta começa-lhe a dizer. Pá, meu. Pelo amor de Deus. O gajo está só atrasado. Relaxa o gajo. Quando uma pessoa ir morrer porque alguém chegou atrasado para salvar, vais-me dizer para relaxar também? E há, mano. E há. Porque imagina, tu estás a meio de um curso destes. Não podes ir cagar. Dizes. Olha, dá para ir cagar. Cagar? Achas? É o quê? E depois uma pessoa vai morrer porque tu foste cagar? Em vez de o salvar? Não, não, não. Não é para esta pessoa estar atrasada aqui que vai chegar atrasado ao salvamento. Não é para uma pessoa ir cagar aqui que vai cagar davante ao salvamento. Está? Porque uma coisa é tu seres um gajo com um mau feitiço. Outra coisa é seres estúpido como ao caralho. Mas pronto. Eles têm de fazer lá a prova da corrida. São 2.400 metros em 14 minutos. Ok, então. Como todos sabem, são 2.400 metros. Uma grande prova física. E aqui dou propós a todos que conseguiram correr os 2.400 metros. Principalmente ao Zé Maria, porque fez esta prova de polo. É mesmo Beto. Foda-se. Vai correr de polo. Nem sequer dá jeito. Aquela mulher dá a suar, a embica. Foda-se. Putz, que vêm-me para aqui tão de férias. Vêm-me fazer um curso de nada da Salvador. Vêm-me para aqui fazer o quê? Vêm-me brincar. Olha, eu sei que ainda agora mesmo te chamei estúpido. Mas afinal, o velho da puta tem razão. São estes apontamentos. São estes rasgos delucidas que os personagens têm que me dão a esperança para continuar a fazer estes vídeos. Nisto, a gente vê os gajos no meio da corrida e vemos o Harry, que está a correr, começa a ganhar o lance. O gajo estava lá atrás. Começa a ganhar. Ao lado dele está o novo namorado da Kika, que lhe faz o quê? O que é isto? Aqui eu acho uma onda. Porquê? Porque tu estás em movimento. Estão os dois em movimento, não é? E tu podes não conseguir medir bem a distância e do nada dá só assim um... Tchoi! Ali na pista e pode magoar. É chato. E entretanto, os gajos chegam à meta e o Harry vai ter lá com o José Boleias e diz-lhe pá... Não, mas é agora que você é uma merda que me deixa muito desconfortável. Eu preciso de falar contigo. E o outro sócio é para o pão da pista. Não foi assim, mas devia ter dito assim. Teve um comentário homofóbico comigo durante a prova. Eu agora não vou falar sobre isso. E aqui, atenção. Porque o Harry estava sem queixar o comentário homofóbico. Porque o gajo disse Ah, gostas pouco. Oh, mano. Primeiro não achas que seja um comentário homofóbico ou achas que está errado. Porque não é tipo Ah, gostas pouco. Não, não. Pouco gosto eu. Estou a palpar a pista e disseram Gostas pouco? Vou dizer, ah, realmente de gajos gosto pouco. Aliás, não gosto. Agora, o meu querido que até anda com um rapaz dizerem gosta pouco. Não, você até gosta bastante. Ai, ai, na cara. A parto estou a palpar a pista. Ah, isso se calhar já é um bocado. De resto ele não mentiu. Corta para a praia onde depois nós vemos a Emília e a Gabi bebem um coquetel. Eu queria só recordar o facto de a Emília vem de uma família que não é rica. A Gabi está a trabalhar porque está sem dinheiro mas estou na praia a beber coquetel. Ah, caralho. Não pagam, não é? Não pagam. Agora podes me dizer assim Ah, mas no primeiro episódio o novo namoradinho da voz off disse que ele é filho da dona e que a mãe lhes ia dar tratamento vivo. Durante quanto tempo, caralho? Está tudo incluído. Ou seja, imagina, eu tenho um filho eu começo a namorar com uma tontinha qualquer que agora porque ela durante o ano ativo ou andava com o Harry ou estava raptado ou seja, conheceu-o agora e eu digo não, não, ela que venha e traga 15 amigos que não pagam nada aqui. Foda-se esta mulher é riquíssima. Mas, que se foda são estes detalhes não é? Ninguém é a desplicar. A gente vai ver a conversa da Emila com a Gabi porque a Emila está naquela de pá é hoje que eu vou pinar o Duarte. Pode ser hoje? Te o combinamos. Primeira vez Duarte. Oh, minha querida eu não sei mas se calhar em vez de perguntar a Gabi pergunto ao Duarte. Tá? Pode dar mais jeito ou está a pedir uma autorização olha, desculpe dá para ir onde a menina já foi. A gente depois vê o Zé Maria a falar com o Harry sobre aquela situação do fechongo Eu sei que é difícil para ti mas não devias estar a dar importância a isto? Sim, não devia. Não foi só um gajo aleatório para a parte da pizza pelo amor de Deus. É que só falta o Zé Maria dizer pá, não digas isso mas também sou sincero estavas com aquele crop top estavas mesmo a provocar. Olha que para um gajo que não diz os R's tentar dizer crop top está a correr bem. Crop, crop top, crop top nisto chegam os irmãos metralha da natação salvadora Posso explicar se conseguem-me explicar o que é que se passou com o vosso amiguinho Miguel e com a tia? O que é que se terá passado? Ainda não sabemos porque a gente a seguir corta para a Kika está a chegar ao pé do grupo chateada incomodada Já sabem o que é que é o que é o que é o Miguel? Claro diz o Harry pá, os gajos chivam-se todos os outros gajos chivam-se todos Claro que sabemos esses gajos espalham tudo portanto é impossível não saber e começamos até a sentir que o Harry está mesmo muito chateado com os gajos e com razão principalmente depois do Pommels Mas tu não vês que eu estou a voltar conosco nisto que chegamos? Oh Harry já são coisas da tua cabeça Não, no máximo são coisas da cabeça da pizza que foi apalpada por um gajo Eu não sei que merda de amizades são estas mas imagina o gajo foi assediado por um bacana foi apalpado por um gajo um diz pá, não deis importância e a outra diz pá, e são coisas da tua cabeça pá, mas vocês são atrasados mentais caralho, fodas é que literalmente aconteceu opa, e são coisas da tua cabeça pá, lá estás tu ó, sabem aquela teoria da culpabilização da vítima coitado do Harry amor para o senhor amor para o senhor eu estava a ver isto e estava a pensar porque é que as personagens são todas tão estúpidas cheguei àquela cena do ah, porque às vezes a personagem é a extensão de quem a escreve entretanto, a gente está lá a ver a Kika a dizer que pá, mas eu ouvi o Miguel a falar com o pai da Carol o Miguel a discutir com o pai da Carol na noite da festa branca estão lá à conversa e alguém diz pá, estás a sugerir que o Miguel matou a tia estás a sugerir que o Miguel tentou matar a tia eu adoro que estejam todos a ter esta conversa sobre o Miguel a tia tentou matar não tentou matar quem é que está lá? a Pipa que por acaso é a filha dessa senhora que vocês estão a falar vocês estão a ouvir mas estamos mesmo a pôr o Miguel nesta posição? de repente a única pessoa que não está a dizer disparados é a filha da pessoa que está em coma foda-se entretanto, a gente vê o Olívio a falar com o nadador simpático à procura do Miguel eu estou a procurar então, o que é que se faz? ali, há conversa e eu estou tipo pá, mas realmente o teu namorado está desaparecido e ele, não, não ele está inocente ele está inocente eu sei que ele mentiu sobre a Carol mas isto é diferente e o Olívio começa a dar o aperto ao gajo pá, mas tu ajudas-me ou não? ajudas-me ou não? claro que sim e eu aqui quando vi este pedido de ajuda eu fiquei assim bro, nem sabes está aí o teu irmão o irmão do gajo o resto do grupo todo e tu vais pedir a este mas quem é este? fica a dúvida que vai ter resposta ainda neste vídeo entretanto, corta pá, Cris que está no bar a beber um copo e aqui eu vi esta cena e fiquei pá que mulher os outros todos e onde é que está o Miguel? e onde é que está a ti? tu já soubeste e tu não sei o que é ela vão-se foder eu vou ficar aqui a beber sozinha chega Santiago dá mais um, por favor Santiago chega senta-se ali ao lado dela e aí mete conversa parabéns obrigada fica a dúvida mas porquê que será que o Santiago está a dar os parabéns a Cris? uh é só um porquê que o Santiago está a dar os parabéns a Cris? porquê te esforças tanto para ser nadadora salvadora? ora aqui está uma pergunta legítima porque eu por acaso também fiquei naquela mas porquê que esta mal tem que ser nadadora salvadora? acho que é importante a gente ter objetivo na vida sim mas repara com tanto objetivo que podia ter minha querida meteu na cabeça que o seu objetivo agora é ser nadadora salvadora? o que é que nós achamos disto Santiago? sim mas este parece-me um bocado estúpido eu beijava este homem na boca aliás só fazer aqui um pequeno parêntes porque fizemos chegar este pequeno corte do cocktail podcast do Thierry Santos onde aparece o nosso queridíssimo Rui Pedro questão do Ruben Branco como é que isso adoro o gajo houve pessoal que levou aquilo como um 8 a sério ou a gente levou de boa aliás quando os primeiros episódios começaram a sair nós estávamos a gravar a temporada de verão tipo houve uma altura em que eu me isolei porque me estava a grisar toda ver os vídeos de repente tipo acho que era o do primeiro ou do segundo episódio está o gajo a dizer olha escolheram mesmo bem esta atua para fazer coca e nada porque este gajo tem uns olhos parece um drogado e eu a grisar-me todo sozinho eu também o adoro temos de ir jantar um dia vamos jantar vamos jantar eu começo a marcar merdas pelos meus vídeos é mais fácil porque às vezes não atendo as chamadas mas pelos vídeos eu to cá todas as semanas por isso está tudo voltando ao episódio a Cris não ficou foi muito contente com este comentário mas que bom então que não é o seu objetivo pronto também não é preciso ficar assim foda-se um gajo não pode dar uma opinião um gajo não pode dizer pá mas isso é um bocado parva é mal feitiço do caralho nisto passa lá também na mesma zona o espanhol a falar com a outra miudita última geração pode lutar contra a crise climática eu estava a ver aqui pá estão numa conversa séria tudo bem enquanto eles estão a passar estão a ter uma conversa simplesmente virada para as alterações climáticas sabes é o segundo verão de século extrema eu estava só a sentir que isto foi um bocadinho metido a martelo mas que se foda vamos embora a gente segue o jogo a tua piscina não vai ficar sem água espera que eu tampouco tenho culpa da família e do nada saem do plano ou seja está tudo só que eles saem do plano e o que é que a gente vê no final a Emília totalmente que nada no bar mas deixa-a estar adormeceu no sofá se foda deixa-a dormir ninguém a foi buscar no dia seguinte a gente vê a Olivia lá com o outro gajo continua a procura do Miguel eu queria só perguntar se esta malta é alérgica a ir à polícia tá porque se um gajo desapareceu olha o gajo desapareceu pá foda-se estava aqui houve uma situação o gajo estava destabilizado a tia dele não sei o que ninguém sabe dele há mais de 24 horas vais à polícia atenção que se uma pessoa desaparecer vocês não têm de esperar 24 horas tá os filmes e o caralho dizem ah não espera 24 horas não agora claro olha cheguei a casa ele não está lá passou meia hora ele pode chegar entretanto sim mas não tens de esperar 24 horas mas vocês já podiam ter ido à polícia tá é que eu estou farto de ver a Olivia a procura de pessoas a Olivia já procura muitas pessoas se no final dos Marangos com Açúcar a personagem da Olivia não passa a ser inspetora da judiciária eu não sei até se pode fazer um spin-off que é Olivia encontra a média entretanto a Emília chega ao quarto da Gabi e vai Emílinha e conta-lhe e foi a noite de ontem com o Duarte nem sabes não aconteceu a Gabi nem sequer chegou ao quarto nem sequer chegou ao quarto ou seja ela não foi para o quarto ela dormiu no bar deixaram-na dormir no sofá do bar o bar fechou a malta no final do serviço andou a limpar as mesas e disse então e este sofá não essa deixa eu estar aí a dormir vi dois Marangais e não aguentei com dois oh minha querida a menos que cada copo tenha meia garrafa de cachaça não faz sentido a minha querida não bebe nada não sabe beber bebe leite sempre ouvi dizer achas que me podes ajudar agora a falar com o Duarte eu meter-me mais nisto pois pá aliás quem já se meteu muito foi o Duarte sou muito talentoso só que a Emília não aceitou este não como resposta e continuou a insistir com a Gabi e pá podes falar com ele podes por favor falar com ele não não vou meter nisso podes podes eu vi esta cena e a única merda que me veio à cabeça foi isto não comes carne? não comes comes com jeitinho com podes falar com o Duarte podes com jeitinho podes corta para o Oliver e o outro que continuam à procura do Miguel e neste rapaz para casa e nisto chegam ao pé de um gajo e dizem desculpa sabe onde é que está este rapaz ah eu acho que o vi eu ir para aqueles lados e eles seguem naquela direção acho que sim ali por aquele lado resta saber o que é que este cavalheiro estava a fazer numa zona que como nos mostraram estava totalmente zerta mas eu vi o Miguel para lá tudo bem mas isto já foi no dia anterior ou seja você viu este rapaz pá eu vi fui naquela direção quando? ontem oh mano se eu fui naquela direção ontem já não tem nada a ver mas que se percebemos isto não foi tipo a humor atrás que ele viu aquele rapaz porque já passou uma noite foi ontem ok não sei o que é que o Miguel podia vir fazer para este sítio entretanto o Oliver está aí com o gajo não sei o que o gajo começa a lhe fazer perguntas estamos ali mas tu conheces bem esse rapaz mas conheces-te assim também? um bocadinho a meter aquele veneno ao de leve que ele já admitiu que foi para a cama com aquela vossa colega verdade verdade mas meu rapaz se comer a Carol te colocasse numa posição de possível homicida o colégio da Barra é frequentado pela Liga dos Assassinos quem não percebe do Lord Batman foda-se não vou explicar a piada mas o que é que diz o Oliver a isto? a Carol foi um erro ele não matou a tia ele não é assim e há e há o Miguel é diferente não é desses que mata familiares o Miguel não é assim é quando diz o Miguel não é assim parece tipo não o Miguel não é assim há pessoas que são há pessoas que matam familiares mas a gente está na boa com isso mas eles estão à conversa estão a andar não sei o que e nisto encontram o Miguel 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 e eu vi esta cena e fiquei foda-se eles encontraram o Miguel o Miguel caiu daquela duna do metro ficou lá e desmaiou desmaiou de um dia para o outro virado para baixo estás a ver mas assim que eles chegam abandam o Miguel e o Miguel epá só precisava de um bocadinho de agitação obrigado ou ele estava a dormir e por isso é que não foi é que ele caiu de uma cena do metro não há justificação nenhuma para cair de uma cena do metro desmaiei fiquei desmaiado um dia inteiro acordei porque me abanaste ou caiu não desmaiou logo mas foi incapaz de avisar as pessoas é que ele não ele não teve um acidente ele não ficou preso numa cena que sempre consegui sair não ele está só numa duna do metro por isso parece-me um bocado exagerado mas vamos ver como é que o Miguel sai dali ele está mesmo mal pá devem eu chamar uma ambulância ou se calhar como eu não consigo sair dali a andar devem chamar um helicóptero que tem aquelas macazinhas mas pronto a gente já lá vai corta para o resort onde aparentemente aconteceu a minha mãe fica no ar que novidade será esta sobre a situação da Soraya vamos ver o carro da minha mãe foi encontrado na praia com os quatro pneus furados mas isso a gente já tinha visto caralho a gente já tinha visto uma malta a furar os pneus não sabíamos de quem era agora sabemos que era a sua mãe então o que é que isso ajuda em saber o que é que aconteceu a minha mãe a polícia acha que quem fez isso pode ter sido a mesma pessoa que ia tentar matar só que a gente depois vê imagens do dia em que furaram os pneus à Soraya e descobrimos que foi a outra miúdita lá da terra lá a Joana e o espanhol sabiam que tinha sido eles nem eu a gente está a começar a descobrir coisa corta para o espanhol que o espanhol está a sofrer por aquilo e ele diz-me pá não consigo parar de pensar naquela cena o que é que eles viram não sabemos mas afinal o que é que se passou porque a única justificação para haver este burburinho todo é se por acaso ela se espetou para dentro de água porque os pneus como estavam furados o carro fez assim e ela se fodeu toda mas se estavam assim e ela se fodeu toda e foi parar dentro de água das duas uma ou ela morria afogada porque estava dentro de água e não conseguia sair do que ou então o carro estava perto do corpo quando o encontraram mas não só descobriram isto passado uns dias que se foda que se foda porque o que importa é o porquê de eles terem feito isto tanto que a Joana está ali a falar com espanhol e está a dizer pá isto é um movimento importante este movimento é importante o que nós estamos a fazer é importante e que movimento é este o que é que visa este movimento de que a Joana estava a falar chamar a atenção para o absurdo destes carros de luxo não poluir o planeta ainda por cima mas está estamos aqui a lutar pelas alterações climáticas temos uma tontinha que fura pneus e é que a gaja chega-lhe a dizer isto é uma guerra e tu tens de escolher um lado com caralho eu sou sincero os morangos com açúcar ainda é para um público juvenil adolescente e isto é um desfavor que estamos a fazer à causa das alterações climáticas que são factuais e nós não temos a única pessoa que fala desse assunto a ser uma tontinha do caralho um bocado extremista se calhar faz pior do que bem ou seja isto é um desfavor à causa da sensibilização para as alterações não perceber isto é ser um burro do caralho agora podes me dizer assim ó Ruben mas ela não tem o direito de escrever a personagem que quiser com os traços que quiser sim desde que depois não me venham dizer não nós gostamos que a série retrate questões importantes então as alterações climáticas nessa nós cagamos e colocamos as pessoas que a defendem como atrasados mentais imagina tu podes cagar na cena das alterações atenção tu podes cagar uma personagem que é estúpida nesse ponto tu depois não podes vir a dizer não esta série tem também uma questão pedagógica associada e estás-me a dizer que tu conscientemente estás-te a cagar para esta questão foda-se olha foda-se mas pronto a Joana entretanto está lá a falar com o espanhol e há lá um momento engraçado porque ela está a dizer não podes ser só tipo a suíça tens de tomar um ato não podes ser como a suíça e o espanhol fica foda-se como a suíça porque a suíça sempre neutra é neutra em uma série de questões políticos e geográficas a nível mundial só que o espanhol não estava a conseguir acompanhar nisto a gente vê o Oliver e o outro a chegar com o Miguel como de carro ou seja ele cai de uma cena de um metro desmaia durante 24 horas ou mais e de repente o que é que ele tem? nada está só coxo ai caralho corta para o Duarte que está a falar com a Gabi eu droguei Emília como assim? porque a Gabi foi ter com ele e disse olha lá tu drogaste a Emília para não me pinaste com ela não foram três não foram quatro o Duarte é tão bom que é mau que é a malta que droga miúdas para conseguir levar alguma coisa com elas o Duarte droga miúdas para não ter nada com elas diria já meu querido se tivesse feito isso que desperdício de droga costuma-se dizer que dá deus nossos a quem não tem dentes neste caso eu diria dá deus Emílias a quem não usa a pin mas nisto chega a Emília já estou a planear outra ida para a cama? e tu não fazes essa cara de sosa que já toda a gente sabe o que é que aconteceu? DIMM Emília com barras pesadas emília com barras a única coisa que tu me daste foi a merda do couro de cabelo pesadíssimas nisto começa a chegar mais malta estás a ver que também recebeu mensagens já falaram da situação do Duarte e da Gabi é verdade? pergunta-me para pensar eu tenho coragem de negar a gente está a receber as mensagens agora aquilo é o quê? foram mensagens que o Duarte enviou mensagens que a Gabi enviou prints da conversa é que pela imagem que passaram o gajo fica sem conseguir perceber muito bem mas que se afoda né? também não temos de perceber temos de perceber que eles descobriram porquê é que eles receberam no telemóvel que já não interessa? está tudo e quem é que fez esta merda? ou seja é o hacker que se quer vingar do Miguel mas de repente também já se quer vingar do Duarte? é isso? é isso? foda-se entretanto vemos o Zé Maria ali no meio a tentar apelar ao bom senso a dizer pá peraí deixa os justificarem-se e aí Emília? está a justificar-se? que eu também estás interessado também queres comer? ó meu querido eu não sei se há fila mas se houver eu fico à espera da minha vez entretanto a Gabi vai embora tristo desanimada cabisbaixo e corta para o Miguel com a Olivia aqui só há uma questão que é o Miguel está a usar a muleta do lado errado tá? porque a muleta é sempre usada do outro lado eu sei porque eu fui o joelho direito há pouco tempo foi em 2012 e eu tinha de usar do lado esquerdo ah mas dá mais jeito deste lado porque apoias o pé e apoias a muleta pois pá mas por algum motivo não sou fisioterapeuta mas disseram mesmo não pá é sempre do lado oposto em que te lesionaste e eu? está-se bem se as pessoas que sabem que estudaram dizem eu acredito por isso você está a fazer isso mal só um pequeno apontamento vamos continuar porque não é no meio de toda esta merda que está errada nos mamães com açúcar não vai ser uma muleta com o que eu vou embirrar em específico porquê? porque a gente a seguir vê o Miguel com o bebê e o bebê está com o pai da Carol tu queres ver que este é o filho da Carol e do Miguel? é que até meteram aquela imagenzinha do puta agarrar o dedo do Miguel para nos apertar o coração entretanto a gente vê a Gabi vê os comentários bons comentários por exemplo temos este que diz que ela roubou a namorada à amiga da pessoa que escreveu os comentários que era todos para ela que nojo dizia que a outra que era o colchão da escola vá que é emoji mas eu adoro o último aqui do Fábio que diz é igual ao pai o pai também comeu ah não o pai matou uma miúda sequestrou não sei quanto pois é então se calhar ela não é igual ao pai e a gente a seguir só que a Gabi pensa pá esta malta está toda a mandar vir comigo só porque eu comi um gajo já sei vou para o Tinder o nome dela é Gabi eu conheci ela no Tinder peço desculpa totalmente desnecessário este último momento eu gosto que isto seja malta tipo não pá já sei é assim como nós agora temos de mostrar a juventude pá temos de meter coisas novas como estas coisas que eles têm agora não é tipo dos Tinders que é novo é novo é tem pá e 10 anos mas tirando isso é uma porque eu sinto que isto entrou aqui um bocado tipo ai isto é o que a juventude faz o que é que eu tenho de pena que não tenham posto também um OnlyFans que era muito mais interessante do que nós estávamos à bocada a ver as pernas delas se calhar veríamos outra parte das pernas delas de qualquer forma eu tenho uma opinião muito particular sobre o OnlyFans e já a partilhei no meu podcast que podem ver aqui vocês não acham que o OnlyFans veio criar uma nova divisão no putê do online porque imagina estive com o rapaz uma vez temos amigos em comum nós não nos conhecemos não privamos não somos amigos acho que apertámos a mão uma vez temos amigos em comum e esse rapaz faz vídeos com a namorada para o Pornhub tudo bem que estão lá colocados de borla mas depois há malta que faz isso para o OnlyFans ou seja há malta que faz de borla e há malta que cobre um cachê não será que isto é aqui também uma certa divisão naquilo que é a política de preço da pornografia online não será que a malta do Pornhub está a fazer uma espécie de desnatação um bocado como alguns humoristas como eu fazem quando colocam espetáculos de stand-up de borla no YouTube não estamos a desvalorizar a arte neste caso a arte do bem foder é uma coisa para ficar na parte de baixo da vossa cabeça consumir-vos a cabeça e é isso muito bom a fazer publicidades não estou estou muito bom a meter merdas aqui pelo meio meti um bocado do espetáculo meti um bocado do podcast muito talentoso muito talentoso entretanto a Gabi está lá não sei o que é e a Gabi e estou um bocadinho a mais da minha opinião a saltar fora de um cavalheiro que é muito mais velho do que ela entretanto corta para ela no carro com gajo não costumo fazer isto não estava à espera de vermos a Gabi a curtir de gajos mais velhos mas eu como pessoa com mais de 30 anos apoio esta ideia entretanto a gente vê o Santiago a sair da água e o Caras senta-se lá ao pé do Miguel que estava lá a olhar para o infinito porque agora está coxo Santiago começa a fazer conversa com ele a dizer pá, sinto que já não te conheço estou com esta sensação parece que não te conheço e o Caras e o Miguel assim meio o Miguel também agora está assim acorda para a vida foda-se alguém que lhe mete o dedo no cu qualquer merda porque eu estava assim sei que devia ter contado que tive com o Carola e tudo mais mas não passou disso nossa, o que? minha vida é difícil é difícil o caralho é difícil o caralho estás coxo estás de férias não faz um caralho foda-se porque eu comei o Carola e o Carola morreu e alguém está a dizer que eu tenho alguma coisa a ver com isso não vou tentar me lixar não percebes? tens não então cala-te não sei mais uma pessoa anónima me deu um drone por cima da minha cabeça não estou literalmente a ser perseguido por um drone mas eu sou este de vez em quando estou-me contar aqui não mas contar hoje eu ouço entretanto eu estou lá no meio desta conversa não sei o que nisto passa o Zé Boleias e o Miguel oi, espera aí que nem o perna de pau vai atrás do gajo eu queria só dizer que adoro isto pá, está o Santiago a falar com ele numa de pá, foda-se eu não sei o que é que se passou e que estou a ti e que a Carola e o gajo não, não é nada disso oi, o que é que é para ti deixa-me falar com isto bacana e o Zé Boleias só lhe diz não faças a Olivia nem a merda que fizeste com a Carlinha fica no ar mas porquê que este gajo quer saber da Olivia conhece a Olivia de algum lado conheço a Olivia conheço, conheço a Olivia meu Deus este episódio está com muita surpresa muito drama muito chá de onde? ao que ela não te disse muito chá corta para a Emília a beber a Água das Pedras tem atenção Água das Pedras boa publicidade uma sede já eu ouvi isto e estava assim virava duas ou três águas águas tudo águas só estou estou a falar só estou estou só a pensar nas águas pensar nas águas hidratem-se nisto pá, só o Duarte e aí a Emília pá, o Duarte não te incomoda o facto de teres feito merda comigo o Duarte fica ali um bocado encaralhado não é? porque está a ser confrontado com aquela cena mas mano, olha double down nisto e abre-se com a Emília eu não me agarro a Emília desde há muito tempo e agora? mano, só isto já é horrível a tu desejas mas o Duarte agora dá-lhe ali papo reto pá eu menti-te, me aguei-te e consegui o que eu queria eu menti-te, me aguei-te e consegui o que eu queria damn cold as fuck o Duarte não está aqui para fazer amigo já dizia ao Regula fiz o que estive a fazer e pus-me um pau caguito aqui é a mesma vibe mesma vibe nisto a gente vê o Olívia a cruzar-se com a Gabi estás bem? sim, porquê? e o Olívia diz à Gabi pá, estávamos todos um bocado preocupados contigo porque pá já passaste uma fase complicada não é, cara? desapareciste e nós estávamos todos um bocado preocupados de qualquer forma nem te ligámos nem sequer chamámos a Bófia independentemente nós estávamos todos a achar que pedimos ter suicidado tudo bem nisto aparece o Miguel posso falar contigo? aí a Gabi diz oi, vou-me embora desculpe, eu estava já sei e o Miguel olha assim pá, o Olívia posso perguntar uma coisa? eu acho que o gajo está de boa da triste porque está de férias o gajo está assim posso falar com a coisa? o Olívia já está farta deste mau feitiço do gajo já está naquela mas queres o quê, caralho? podes, podes falar o que é que tu queres? pode e o Miguel posso fazer uma pergunta? posso fazer uma pergunta? estava meio irritado tanto deste galhão da puta mas bom, o Miguel diz-lhe só pá, posso fazer uma pergunta e o Olívia pergunta e o gajo só lhe pergunta é verdade que tu já conhecias o Lucas? conhecias? conhecias? conhecemos-nos quando eu vim cá passar férias Deus já tinha dito que o meu irmão é amigo dele? é amigo é o teu irmão é o teu irmão é só faltou o Miguel dizer é o teu irmão é é porque tu não és amiguinha dele, né? tu não és amiguinha dele questão é o que é que tu esqueceste mais importante? e o que é que se vai é o mais importante? diz-nos o Miguel diz-nos o Miguel o que é que é o mais importante Miguel? o facto de teres andado com ele? pau, ou não não, pera é o Olívia que não estava quietinha ai não porque a gente soube no primeiro episódio que a Olívia já lá tinha passado férias na zona disseram só isto no segundo episódio pá, passou aqui férias na zona e comeu este gajo e a Olívia a dizer ao gajo pá, pelo amor de Deus isso não interessa não teve importância foi uma curte de verão sei lá eu não me dou aqui a Olívia atenção eu já disse muitas vezes a Olívia é uma personagem incrível porque ela sente-se confrontada ai tu escondeste no começo daquele gajo e ela joga logo a carta do ai ai as putas com quem tu andaste queres falar sobre a Carol? pá acabou a discussão e ela ganhou corta para a Gabi que estava que vazou-se com o Duarte à volta da piscina e o Duarte a dizer pá, não nunca gostei de em mim e o caralho a Gabi a dizer sim mas isso não justifica o facto de eu ter sido de grande puta não foi isto que ela disse mas foi o que ela quis dizer e entretanto do outro lado da piscina ela viu um bacana a andar foi o gajo com quem ela tinha estado no carro e perguntou mas quem é aquele gajo? quem que está com a Alice? aquele é o Marizela ai aquele é o Marizela Gabi minha querida o Duarte estava comprometido e você foi lá este homem está comprometido e você foi lá eu estou comprometido estou só a dizer tá eu estou comprometido pronto vou deixar a porta aberta se vier veio se vier veio corta para os eboleias na praia que está lá na praia assim olhar para o horizonte chega ao pronto bom primeiro eu gosto disto não gosto daquele como é que é caralho? parece que lhe meteu o cu na barriga aquela palmada pá só que o Bruno vai lá para falar com os eboleias numa cena importante o que que tu fazes dizer ao Miguel? porque o Bruno aparentemente já soube que este gajo xivou ao Miguel e este dá-lhe a melhor resposta de sempre quem é teu Miguel meu? oh quem é o Miguel? ok nem sei quem é o Miguel e o caralho até ele disse oh mano olha desculpa não sabia que era segredo não conhecesse isso comigo eu não sabia que era segredo e o babano diz-lhe não pá não é uma questão de ser segredo é só porque tu quando foste tu a dizer ao Lívia já não lhe pode contar tiraste a oportunidade ao Lívia de contar isso ao Miguel e o gajo ao ouvir esta merda só lhe diz pá eu não sei onde é que tu pensas que estás mas isto não é um real a ti show só que eu não sei onde é que tu pensas que estás mas isto aqui não é um real a ti show pá muito engraçada esta frase primeiro não tem nada a ver tá porque nós estamos a falar de tu estás-te a meter na vida privada de um casal não tem a ver com um real a ti show tem a ver com a puta da vida em que tu te meteste não foi o babano que meteu esta merda foste tu mas pronto mandou uma boca para os reality shows e aqui atenção porque a TVI começou mais um reality show o dilema que é super inovador eu vou só deixar aqui o início do vídeo que eu fiz sobre a apresentação dos concorrentes para vocês perceberem como este reality show é único depois de um reality show onde os concorrentes estão fechados numa casa a conviver com algumas missões e galas ao domingo e um reality show onde os concorrentes estão fechados numa casa a conviver com algumas missões e galas ao domingo e outro reality show onde os concorrentes estão fechados numa casa a conviver com algumas missões e galas ao domingo e outro reality show onde os concorrentes estão fechados numa casa a conviver com algumas missões e galas ao domingo e ainda mais um reality show onde os concorrentes estão fechados numa casa a conviver com algumas missões e galas ao domingo surge um novo reality show onde os concorrentes estão fechados numa casa a conviver com algumas missões e galas ao domingo. Chegou o programa mais quente do verão. Estamos a falar do dilema. Entretanto, corta para o Lívio lá com o gajo bonzinho. Só achei chato ter não te estimado. Estão ali, o Lívio, ela está lhe a dizer pá, foi chato ter estimado o Miguel e não sei o quê. Só que o gajo, como quem não quer a coisa, começa a meter um bocadinho de veneno na relação dela com o Miguel. Se o teu namorado escondeu de coisas muito mais graves e tu continuas a defender. Ó meu amigo, ninguém bate à porta se não quiser entrar. Mas está tudo. Porque ele depois começa-se a fazer de amiguinho dela. Sabes que podes contar comigo para tudo, não sabes? E eu estava a ver isto, eu só estava a pensar pá, alguém que arranja uma viola a este homem para ele poder cantar a cantiga do malandro. E do nada, do nada, toda a gente do episódio começa a receber mensagens. Com um vídeo muito bem gravado, um áudio incrível e foi filmado ao longe, foda-se. Quem filmou esta merda tinha uma tabela profissional, mas tudo bem. Da discussão do Miguel com a Soraya. Não, 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 não. Diga-se uma vez por todas. Eu não fiz mal negócio. Ou seja, não só há uma pessoa que sabe algo do Miguel com a Carol, que filmou o Miguel a discutir com a Soraya, que anda a mandar mensagens anónimas ao Miguel, que conseguiu com que toda a gente soubesse as conversas íntimas do Duarte e da Gabi e quem é essa pessoa, não sabemos. Continuo a dizer, o dia vai estar aqui. Aliás, houve uma miúda no Twitter que fez esta montagem. Juro, vou tatuar aqui. Não sabemos. Porque, gente, eu estou a ver isto e só estou a pensar. Não sei onde é que esta merda faz sentido. Não sei onde é que isto vai parar, mas sei onde é que nós vamos parar. No próximo dia, 20 de novembro, os bilhetes já estão à venda, por isso podem comprar o link que está na descrição. A toda a gente que me tem mandado mensagem a falar dos próximos episódios dos Marangos com Sucar, eu queria só dizer que está a ser muito difícil para mim, porque vocês estão-me a dizer as coisas e eu só estou naquela do foda-se, mas eu não fiz assim tanto mal a ninguém para ter de suportar esta merda. Mas estou a conseguir evitar todos os spoilers, o que é ótimo, porque eu gosto de ir vendo semana a semana. Porque assim eu o vejo e a minha experiência é mais próxima e assim o que vocês têm acesso é àquilo que me vai na alma. Tá? E lá vamos embora e voltamos para a semana. Vá logo. Vá logo, pessoal. Vá logo.